E fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e um vídeo aqui agora de interesse geral rapaziada. Muitos de vocês me perguntam todas as semanas, quando é a melhor hora pra comprar tal jogador? Quando é a melhor hora pra comprar esse jogador? Quando é a melhor hora pra comprar determinado jogador? E essa semana aqui então a gente tem aqui os Tots, o vídeo é baseado em quando comprar o seu jogador Tots, principalmente os da Caust aqui que são os que saíram nessa sexta-feira né rapaziada. Então se você tem interesse em comprar algum desses jogadores aqui que estão mais caros, João Cancelo, Gomes, Quilini, Coagliarella, Cristiano Ronaldo, qualquer um desses jogadores agora, eu vou estar mostrando pra vocês uma base de preço, um comportamento de mercado, que você vai poder se basear então pra estar comprando o seu jogador da melhor forma possível. Mas antes de começar a falar disso aqui, queria falar pra você que se você ainda quer turbinar o seu time e já quer garantir a sua vaga no grupo de trade pro FIFA 20, a gente vai estar com vagas abertas até o dia 15 desse mês, que é quando eu fecho as vagas, porque normalmente já lota, tá praticamente lotado, mas a gente ainda tem algumas vagas, só que normalmente nessa época algumas pessoas acabam saindo do grupo né. Então quem sair, infelizmente, se no FIFA 20 não tiver vaga, não vai ter como voltar rapaziada. Se você tem interesse em participar, o link tá aí na descrição, belezinha? Então vamos aqui já pro nosso primeiro exemplo rapaziada, que é o Agüero. A gente vai dar exemplo de 5 jogadores pra vocês verem e terem aí uma noção de que o nosso embasamento é um embasamento correto. O Agüero tá aqui hoje 2 milhões e 70 rapaziada, se você abaixar aqui nele ó, no dia que ele saiu, ele era 2 milhões e 220. Então vocês podem ver que sai na sexta, no sábado ele caiu um pouquinho, no domingo caiu mais um pouquinho, agora na segunda-feira rapaziada, é a maior queda. Na primeira segunda-feira, depois que sai o jogador então aqui, o Agüero foi a maior queda dele. Segunda, terça-feira ó, ele bateu 1 milhão e 881. E depois o jogador tende a subir rapaziada, como vocês tão vendo aqui ó, ele voltou pra 2 milhões e 190 ó. Aqui ele era 2 milhões e 250 e aqui ele foi pra 2 milhões e 190. Então acaba subindo novamente o jogador, então é até uma boa dica aí de trade pra quem gosta. Vamos tá mostrando agora o Hazard, vamos descer aqui de novo. Olha aqui, na sexta-feira quando ele saiu, 3 milhões e 300. Foi caindo, caiu aqui. Na segunda-feira bateu 2 milhões e 740, na terça 2 milhões e 708 e depois foi subindo de novo rapaziada, até chegar a 3 milhões e 159. Quem comprou aqui de 2 milhões e 708 e tava com ele aqui de 3 milhões e 159, tem uma chance de ter tido um lucro muito grande, né? Na verdade teve, né? Porque foi aqui ó, 400 mil coins de valorização de 3 milhões ali, se eu não me engano, é 150 mil a diferença, né? Então pra quem tem muitas coins dá pra ganhar muito aqui com essa dica que eu tô passando aqui pra vocês, rapaziada. Se liga nisso, então hoje ele tá 2 milhões e 870, vocês vêm aqui que depois ele acabou dando uma caidinha, Mas mesmo assim, nada parecido com o que ele chegou aqui, né rapaziada? Muita valorização mesmo. Agora a gente tem aqui o Luizito Soares, só pra vocês darem mais uma analisada. Na sexta-feira quando saiu batendo ali perto de 3 milhões, aí veio ali a sexto, sábado, né? Aí veio aqui o Domingão e na segunda-feira ele bateu 1 milhão e 922. E vem mantendo aqui mais ou menos isso, rapaziada. Aqui ele até caiu mais um pouquinho, ó, mas é tipo assim isso aqui mesmo, ó. 1 milhão e 922, então, na segunda-feira. Vocês tão vendo que na segunda-feira, depois que sai, o jogador tá sendo a melhor hora, então, pra comprar. Se eu não me engano, esse é o último que a gente vai mostrar, tá aí o Royce, então. Olha aqui, não, tem mais um, na verdade, ó. Na sexta-feira, 4 milhões, aí ele foi caindo, na segunda-feira bateu aqui, ó, 3 milhões e 239. Aí ele deu uma subida pra 3 milhões e 400, na quarta, valorizou 200k, né? Só que depois ele acabou caindo mais um pouco, rapaziada. Talvez o pessoal viu que ele não era estúdio e acabou caindo mais um pouco. Mas mesmo assim, também na segunda-feira foi o melhor valor, aí, então, de compra do Royce. Não foi na primeira e segunda, mas foi na segunda e segunda o Royce. Então, segunda e segunda foi maravilhoso, né? E agora o último, um exemplo aqui muito bom do Virgil van Dijk. Onde ele tava aqui, ó, na sexta-feira, 1 milhão e 178. No sábado, ele subiu um pouquinho e depois ele foi caindo pra 1 milhão e 142 na segunda-feira. Quem comprou aqui, rapaziada, se liga só pra quanto foi esse van Dijk, mano. 1 milhão e 736, velho. Então, se liga aqui o tanto que esse cara valorizou. 600 mil coins de valorização. Quem comprou aqui pra vender aqui, ou até guardou, né, pra jogar, valorizou bastante. Então, como vocês viram aí, a melhor hora de tá se comprando esses jogadores Tots. Se você tem interesse em algum Tots aí da Calcio, né, da Série A, que saíram por agora, a melhor hora de se comprar é sim na segunda-feira, tá? Segunda, terça-feira, então, a melhor hora de tá comprando os Tots da Calcio aí, então. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo bem explicativo, demonstrando aí pra vocês muitos jogadores de diferentes ligas, pra vocês não falarem aí que o nosso embasamento é feito só em um ou que é um embasamento errado, tá? Eu vou ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like se gostou, tamo junto de mais, aquele abraço é nóis e eu fui! In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. As commander-in-chief of the army and navy, remember the character of the onslaught against us.